Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus É motivo de alegria no meu coração estar retornando a este santuário de adoração ao nome do Senhor Tão conceituado nesse estado Para mim é um privilégio, uma honra da parte de Deus E eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por esse privilégio Estar também agradecendo a Deus toda a direção dos adolescentes dessa igreja Que lembrou do nosso nome para poder estar sendo um instrumento de Deus aqui nesse lugar Ao vosso pastor, a vossa pastora Que tem tido um carinho também especial para com a minha esposa, a pastora Flor de Lis E todo o campo de Madureira que esse ano aprove a Deus Desde a Conamad em Brasília até os grandes congressos em todo o Brasil Teve esse carinho de estar nos convidando Em especial quero agradecer ao André que fez contato conosco Deus te abençoe poderosamente Toda a equipe, toda a diretoria E dar parabéns a vocês Porque a igreja está linda, o local está cheio O som está maravilhoso Os corais que cantaram aqui estão belíssimos Mas se não tivesse a presença de Deus Estaria faltando alguma coisa E o que eu mais senti desde quando cheguei aqui Foi a presença de Deus aqui nesse lugar Então a festa está bonita aqui hoje Pegue sua Bíblia por favor Abra em Lucas No capítulo 7 Glória a Deus Se você Não levantou para ir beber água e ir no banheiro Não levante mais Eu tenho uma palavra de Deus para você E para mim Conforme foi anunciado A pregação da palavra É o prato principal da noite Amém? Os amantes Da palavra de Deus Eles estão aqui Dá um glória a Deus para o sentir aí Amém? Que benção Glória a Deus Que benção Lucas 7 Versículo de número 11 Eu vou fazer uma analogia Um comparativo Entre o tema Jesus está voltando Estou me preparando E você? Com a leitura que eu vou fazer aqui Versículo 11 diz assim E aconteceu pouco depois Ir ele A cidade chamada Naim Como é que era o nome da cidade? Naim Ah, vocês estão em grande número aqui Dá para ser melhor Qual é o nome da cidade? Naim É importante você guardar esse nome Naim E com ele iam muitos dos seus discípulos E uma grande multidão Diga comigo Por favor Já estou pregando Discípulos é uma coisa Diga agora Multidão é outra Diga para o seu irmão Hoje Você vai descobrir Em qual grupo você está E quando chegou perto da porta da cidade Chegou aonde? Perto da porta da cidade Presta atenção Que são detalhes riquíssimos Eis que levavam Um defunto Filho único De sua mãe Que era Viúva E com ela Ia uma grande multidão Da cidade E vendo-a o Senhor Observe que não foi ela que viu Jesus Foi Jesus que viu ela Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela E disse-lhe E disse-lhe Não chores E chegando Tocou o esquife E os que o levavam Pararam E Jesus disse E aqui a mensagem Jovem Eu te digo Levanta-te Vou repetir Jovem Jovem Eu te digo Levanta-te Pela terceira e última vez Alguns já entenderam Deus te trouxe aqui Para você ouvir Essa palavra Jovem Eu te digo Levanta-te Antes de encerrar a leitura Procure alguém E diga assim Para esta pessoa Jovem Está fraco Diga jovem Jesus está voltando Se prepare Glória a Deus Com a ajuda do divino Espírito Santo Crendo que Deus já está nessa casa E com a misericórdia dele sobre a minha vida Eu quero ministrar uma palavra Ao seu coração E o irmão do teclado aí Se puder ficar comigo Alguém do teclado tiver misericórdia de mim Puder Está fazendo um acompanhamento Enquanto eu prego E é me ajudar muito Se tiver um tecladinho cheio de plantão Obrigado meu amigo Eu quero me apegar Em algo que está implícito No tema escolhido pela direção Nesse congresso abençoado Da O Akadesk É isso O Akadesk Ok Eu falei o que? O Akadesk O Akadesk Céus O Akadesk Agora eu não erro Eu quero me apegar Em algo que está implícito No tema da O Akadesk O crente que quer chegar no céu Preste atenção Por favor Não converse agora O crente que quer chegar no arrebatamento Ele tem que caminhar Na direção do céu Ele não pode parar a sua marcha Diga comigo Em nome de Jesus Não, não Forte Diga em nome de Jesus Eu vou sair daqui Na direção do céu Diga assim Eu não vou parar A minha caminhada Diga Diga por nada Nem por ninguém Eu vou parar A minha marcha Nós sabemos que nessa vida O diabo As tentações Esse mundo Tem feito de tudo Para nos tirar Desse foco Eu quero me utilizar Do texto que eu li Para poder no final Aplicar esta mensagem Jovem Eu te digo Levanta-te Você não pode parar Sua caminhada Para isso Eu tenho que contar Para você A história de uma viúva E obviamente Se ela era viúva O marido dela Morreu Sobrou naquele casamento A única mulher Viveu Como toda mulher Viúva em Jael Um dia muito difícil Na sua vida Toda vez que uma mulher Se tornava viúva O seu marido morria Ela fazia um costume judaico De velar o corpo Do seu marido Na sua própria casa Observe bem Nos dias de hoje Você pega o corpo Da pessoa que você ama Que faleceu E leva para uma capela E lá Durante a madrugada Ou durante o dia Você vela o corpo E os amigos Vêm visitar Isso não é na sua casa Porque isso Deixa um trauma Você imagina Uma pessoa Que nós amamos Como uma mãe Um pai Um marido Uma esposa Um filho Está com o corpo Falecido Dentro da sala Da sua casa Imagine você Passar a madrugada Toda O dia todo Dentro da sua casa Com alguém Que você teve Momentos maravilhosos Na sua vida E ele Lamou Então Há um costume Nosso hoje De pegar o defunto E levar para um velório Numa capela Normalmente Próxima de um cemitério Para evitar Esse trauma Psicológico Que fica Na mente Das pessoas A Bíblia diz Que não era assim Nos tempos De Jesus Aquela mulher Uma judia Vela o corpo Do seu marido Dentro da sala De sua casa Ela embala O corpo Ela envolve Balsama O corpo Do seu marido Imagine as lágrimas Imagine a dor Só quem já preparou O corpo Para o enterro De alguém Que ama Sabe O que eu estou Pregando A minha esposa Já fez isso Com uma de nossas filhas Hoje a gente Fala dos nossos 55 filhos Mas nessa caminhada Dessa família Que Deus nos deu Havia uma menina Que nós pegamos Com 5 anos de idade Amarrada na Central do Brasil Em um poste Porque sua mãe Biológica Colocava ela Para vender Nos sinais de trânsito Da Central do Brasil Doces E com esse dinheiro Ela pegava Subia o morro Da providência E comprava drogas E traficava drogas Na Central do Brasil Nós descobrimos Essa história Fomos à Central do Brasil E enfrentamos ali Aquelas pessoas Que traficavam Inclusive a mãe Dessa menina Que se chamava Volúcia Enfrentamos aquela mulher Arrebentamos as cordas Que amarravam A Vanessa E levamos a Vanessa Para casa Com 5 anos de idade Construímos um lar Com a Vanessa E a Vanessa Junto com ela Veio dois irmãos Gêmeos Conosco A Michelle E o Michel Aprendemos a amar A Vanessa Com 19 anos de idade Ela foi acometida Do descobrimento De uma enfermidade Chamada HIV Então de sua mãe Biológica Volúcia Ela era portadora Do vírus do HIV Uma maldição Sobre ela Que não era dela Veio da vida errada Que a sua mãe Biológica teve Quando ela descobriu Essa doença Com 19 anos de idade Já estava namorando Participando do coral De jovens da igreja Todos amavam A minha filha E o fator psicológico Foi suficiente Para abalar O sistema imunológico Da minha filha Em meses Ela foi acometida De uma doença Um resfriado comum Que aí entrou Uma pneumonia Que automaticamente Veio uma tuberculose E no prazo De um ano e meio Um ano e meio apenas Vivemos uma situação Terrível Dentro da nossa casa E a Vanessa Veio a falecer E a minha esposa Foi preparar o corpo No hospital E eu vi a minha esposa De maneira desesperada Chorando E quando nós fomos Enterrar a Vanessa Foi feito um filme Sobre a nossa vida E essas cenas Também estão no filme Que foi feito Da nossa vida E lá Quando nós fomos Enterrar a Vanessa Ali Num cemitério De Maruí Niterói A dor É uma dor Desesperadora Então só quem viveu isso Sabe que eu estou Pregando agora Quando ali Aquela mulher Estava envolvendo O corpo do seu marido Para ser enterrado E havia um costume judaico Que o cemitério Tinha que ser Fora da cidade Não poderia ser Dentro da cidade Porque se o cemitério Fosse dentro da cidade A cidade seria imunda Porque esse era O costume mosaico Então a mulher Preparou o corpo Embalsamou o corpo Passou a madrugada E o dia inteiro Chorando a dor Da saudade Da partida E da perca Do seu marido Coloca o corpo Do seu marido Dentro do esquife E junto com seus amigos Que era Poucos na época Começou a chorar Uma dor De desespero Ela então Pega na alça Do caixão E atravessa Toda a via Principal Da cidade De Naim E quando chega No portão Da cidade Preste atenção nisso No portão Da cidade Por que portão Da cidade Pastor Porque havia Um muro Cercando a cidade E havia A entrada Principal Da cidade Onde ficava O limite O portão Da cidade Aquela mulher Atravessa O portão Da cidade Vai até O cemitério E enterra O seu marido As pessoas Começam a se condoer A se solidarizar Pela dor Daquela mulher De maneira Inexplicável A Bíblia não registra O tempo exato Mas foi em menos De um ano Meses A morte Bateu em Naim Novamente A palavra Naim Significa Beleza A palavra Naim No hebraico Significa O que é Belo E na cidade Da beleza Na cidade Do que é belo Nada mais triste Nada mais feio Do que a morte Em menos De doze meses A morte Entra Dentro Da mesma cidade Entra Na mesma rua Bate na porta Da mesma casa E agora Toma A vida De um menino De um adolescente De aproximadamente 14 para 15 anos De idade Você imagina Como é que ficou A cabeça Dessa mãe Quem me ouve Diga amém Ok Aquela mãe Entra em desespero Aí agora A história mudou A dor daquela mulher Não é mais dela A dor daquela mulher É de toda a cidade De Naim A cidade de Naim Entra em prantos Como é que pode? Como é que pode Isso ter acontecido? Aquela mulher Na mesma sala Que ela velou O corpo do seu marido Começa a velar O corpo do seu filho Envolve o corpo Do seu filho Com um pão Faça a mirra No filho Imagina a mente Daquela mulher Meu Deus Enterrei meu marido Faz meses Agora estou enterrando Meu filho Pega um esquife E a Bíblia diz Que não eram mais poucos amigos Havia uma multidão Uma multidão Cerca a casa Daquela mulher Quer dar os pêsames A ela Quer dar algum apoio A ela Mas nenhum apoio Nessa hora Resolve o problema Daquela mulher Aquela mulher Coloca o filho E está preparada Para sair de casa Com uma multidão Para atravessar O mesmo caminho De dor O mesmo caminho Que ela fez Outrora De atravessar A avenida principal Da cidade de Naim E chegar até O mesmo portão E enterrar No mesmo cemitério Ela começa A se preparar Para enterrar Aquilo que havia Sobrado Do filho Eu quero deixar agora O velório Na casa Daquela mulher Em uma cidade Na beleza Na cidade Do que é belo A morte Estava imperando Na família De uma mulher Jesus Para de fazer O que está fazendo Jesus Dá um stop Em tudo E toma Uma decisão Eu vou Visitar A cidade Da beleza E eles Larga A multidão Pega Os seus Doze Discípulos E parte Para a cidade Naim Com um objetivo Qual pastor Impedir Que aquela mulher Enterrasse O seu filho Vem comigo Nessa mensagem Você vai entender Onde nós vamos chegar Jesus Então Chega No portão Da cidade E aquela mulher Está atravessando A cidade Com um caixão Com um esquife Na sua mão Sem saber Que Jesus Estava na porta No portão Da cidade A primeira palavra Que eu quero te dar Hoje Nessa noite É Meu querido Se você Quer vitória Se você Quer ir além Se você Quer viver Uma virada De Deus Na sua vida Se você Quer que a alegria Seja transformada Em tristeza Você precisa Tomar a atitude Que aquela mulher Tomou E qual pastor Você não pode Ficar parado Aceitando O que tiver Que acontecer Na sua vida Você tem que pegar Na alça Desse problema Você tem que pegar Na alça Desse desafio Você tem que pegar Na alça Desse caixão E caminhar Porque Jesus Só tem vitória Para quem caminha Jesus Só tem vitória Para quem marcha Jesus Só tem vitória Para quem levanta A cabeça E encara A vida de frente Aonde estão Aqueles que decidiram Que aconteça O que acontecer Você não vai parar Você não vai desistir E você está Numa caminhada Que você só vai parar Quando se encontrar Com Jesus Se aqueles Que estão aqui Nessa noite Decididos Que não vão marchar E vão continuar Caminhando Levante a sua mão Abre a sua boca E glorifique a Deus Primeira palavra Que eu quero dar Para você Você que crê No arrebatamento Você que crê Que Jesus Está voltando Eu não sei Quais são as dores Eu não sei Quais são as percas E eu não sei Quais são as dificuldades Que a vida lhe impôs Para você parar Você que tem sonhos E promessas Da parte de Deus Você na qual Tem uma chamada Um ministério Um propósito Eu não sei O que tem acontecido Para parar você Mas eu vim dizer Para você Que se você tem um alvo Se você tem um propósito Nada vai parar você Nessa caminhada Diga pelo menos Para umas duas pessoas Não deixe nenhuma dor Para a sua caminhada Aleluia Jesus chega no portão Da cidade Que se chamava Beleza Mas que na verdade Havia morte Tristeza E feiura Naquele lugar Jesus sabia A dor Daquela mulher Jesus sabia O que aquela mulher Tinha passado O principal E começo aqui A desenvolver O coração Dessa mensagem É que Jesus sabia Que aquela mulher Não podia atravessar O portão da cidade Por que pastor? Porque se ela Atravessasse o portão Da cidade Ela não poderia Voltar para a cidade Com seu filho morto Porque se o filho dela Morto Tivesse voltado Para a cidade A cidade Se tornava Imunda Foi por isso Que Jesus parou Na porta da cidade E aqui eu tenho Uma revelação Forte para te dar E quem ouve A 93 FM Sabe Que eu tenho Uma senha Para dar A revelação E a senha É essa Fala Pastor Se você quer Que eu passe A revelação Passa a senha Aí agora Vou falar Por que Jesus Não foi Até a casa Daquela mulher? Porque nós Estamos vivendo O cristianismo Hoje Que a gente Quer a vitória Na nossa mão Por que Jesus Não foi Ao encontro Daquela mulher? Por que Jesus Esperou ela Na porta No portão Da cidade? Porque Jesus Só te dá Vitória Quando você Vai até O teu limite Jesus Só não Deu O que você Precisa Ainda Porque Jesus Está te esperando No limite Da sua fé No limite Das suas Forças Com isso Eu já posso Abrir um parênteses E profetizar Antes do término Dessa mensagem Se você chegou Aqui nessa noite Pensando Vou parar Vou desistir Vou desanimar Vou largar O uniforme Não participo Mais da igreja Não acredito Mais no arrebatamento Porque está tudo Difícil Meu pai morreu Meu sonho morreu Eu morri Não tem mais como Jesus manda Te dizer Quando você Chega no teu limite Eu mudo A sua história Quando você Chega no teu limite Eu faço O milagre Que você precisa Se você chegou Aqui no teu limite Eu tenho autoridade Para profetizar Hoje é o dia Da tua Ressurreição Aleluia Repito dizendo Não pare de caminhar Continue crendo Mesmo que você Esteja machucado Mesmo que você Esteja ferido Na alma Mesmo que você Esteja pegando Na alça De um caixão Mesmo que o seu filho Esteja nas drogas Mesmo que o seu casamento Está falido Mesmo que os seus sonhos Não tem dinheiro Para realizá-lo Mesmo que Deus Ainda não te exaltou Mesmo que a tua vitória Não chegou Mesmo que a sua alma Esteja batida Eu prego nessa noite Caminha Porque o céu É logo ali Pastor Você não sabe O que eu passei Pastor Você não sabe O que eu vivi Como o senhor Começou a contar A história Dessa viúva E contou um pouquinho Da dor Que o senhor teve Ao enterrar Sua filha O senhor começou A pregar para mim Pastor O senhor não sabe O que eu tenho vivido Na minha casa O senhor não sabe O que eu tenho vivido Na minha vida profissional O senhor não sabe O que eu tenho passando Eu vim dizer Para você Nessa noite Ei Você tem potencial Para chegar lá Vou repetir Você pode Eu queria que você pegasse No ombro assim De um irmão Balançasse ele Só vou parar de falar Enquanto você balançar Balança Isso Incomoda ele aí Tem gente que não está fazendo Incomoda ele Diz assim Meu irmão Balança ele Você consegue Alguém me empresta Uma nota aí De 50 reais É emprestado Eu devolvo Obrigado Pastor É emprestado Vou te dar um exemplo Bota a câmera Aqui meu amigo Vem te botar No telão lá Qual é o valor Da nota Que eu tenho Na minha mão Qual o valor Aqui atrás Participando Qual é o valor Da nota Que está na minha mão Filma aí Aqui Qual é o valor Da nota Que está na minha mão Ela está amassada Qual é o valor Pera aí Outro câmera De repente Problema na lente Agora eu amassei Meu pé Meu pé Pera aí Pera aí Aqui E aqui Qual é o valor Dessa nota Amassada E pisada Última tentativa Amassei Pisei E joguei fora Desculpa Aí o gelador Da igreja Está aqui Limpando a igreja Pelo sangue Pelo sangue Manda uma moral Para minha esposa Ele está cantando Canela de fogo Eu sou canela De fogo Pera aí Pera aí Aí ele achou A nota Ele achou a nota Amassada Pisada E jogada Fora Quanto é que vale É a mesma coisa Você pode ter sido ferido Machucado Amassado Pisado Jogado fora Mas você tem o mesmo potencial Você ainda fala em língua Profetiza Prega Canta Revela Você consegue Você pode Pastor Se o senhor for em qualquer lugar Ela vale Cinquenta reais Do mesmo Diga para o seu irmão Não deixe ninguém Desvalorizar você Pelos problemas Que você já passou Na vida Você consegue Você consegue O céu está te esperando Volta a pregar Volta a cantar Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Cadê os crentes Que não vão parar De caminhar Cadê os profetas Que não vão parar De profetizar Uma mão é pouca Levante as tuas Enche o teu pulmão de ar E dá o seu melhor Glória a Deus Agora está chegando No coração da mensagem Quem quer ouvir mais a mensagem Passa aquela senha Vou falar Com aquele coral bonito Que cantor Poder mandar Um Fala Pastor Que coral lindo Rapaz Você cantou Escuta isso aqui Jesus para No portão Da cidade E dá uma ordem Para Pedro Dá uma ordem Para João Dá uma ordem Para os 12 Ó Vai vir uma viúva aí Está difícil Para ela Ela enterrou o marido Em um ano Está enterrando o filho Ela não acredita mais em nada Ela está amassada Ela está ferida Ela está pisada Ela está machucada Ah meu Deus Aleluia Quando essa mulher Chegar aqui Essa é a ordem Meus discípulos Não deixe ela passar Porque se ela passar É o último passo É a última tentativa É a última oportunidade Ou é agora Ou é agora Ou é hoje Ou é hoje Quando a mulher Chega Com uma multidão De gente chorando Desesperada Pedro João E mais 10 Faz uma corrente E fala Daqui a senhora Não passa Por que Jesus quer falar Com a senhora Jesus olha para ela E fala Mulher Não chores Tocou no esquife E disse Jovem Eu te digo Levanta-te Deixa eu primeiro Para você entender O que eu vou profetizar Fazer você compreender A diferença imensa Entre discípulos E multidão A multidão Quer ver o resultado Os discípulos Fazem o resultado Acontecer A multidão A multidão Assiste Os discípulos Participam A multidão Chora Os discípulos Consolam A multidão Conta a história Os discípulos Fazem parte Da história A multidão É conduzida Os discípulos Conduzem A multidão Quer a comida Os discípulos Alimentam Não entendi Passou O que eu vi Aqui hoje Há uma hora e meia Que eu assisti Aqui de culto Hoje A Assembleia De Deus Em Santa Cruz Ao Akadesque Posso lhes afirmar Não é uma multidão Vocês são discípulos Que isso Pastor Sim senhor Nós estamos Vivendo Dias da igreja Em que esta Geração De jovens Por causa Da dor Por causa Da luta Estão sendo Enrolados E preparados Para serem Sepultados E para serem Enterrados A cidade Que diz Que é bela A cidade Da beleza Escute Isso aqui Eu não posso Maquiar Uma realidade Estamos vivendo Dias De uma igreja Que segundo IBEGE Somos Aproximadamente 48 Milhões De evangélicos No Brasil Mas eu quero Fazer uma Pergunta Desses 48 Milhões De evangélicos Quantos Estão vivos E quantos Estão mortos Que se Jesus Voltar Agora Eles estão Preparados Para entrar No céu Estamos vendo Megas congressos Megas eventos Megas shows Visita Nossas escolas Bíblicas Dominicais Ontem Me expôs E a cantora De uma grande Gravadora E por consequência Disso Vai em muitos Eventos A convite Shows Pelo Brasil Inteiro E automaticamente Eu estou junto Ali participando E pregando Nas cidades E vejo Megas eventos Uma estrutura Colossal Investimento De milhares E milhares De reais Ontem Eu estava Com 70 mil Pessoas Numa cidade Vai no culto Da oração Da igreja Eu tenho Uma missão Aqui E a Assembleia De Deus Santa Cruz Tem uma missão Também Eu estou me sentindo Em casa Aqui hoje Jesus Está mandando Dizer A esta igreja Jesus Está mandando Dizer A estes Obreiros Com toda A ousadia E ao mesmo Tempo Humildade Jesus Está mandando Dizer A direção Da Oacadesca Oacadesque Façam Uma corrente E não deixe Essa geração Passar Do limite Nós temos Nós temos que Nos posicionar Porque tem Uma geração Dentro do caixão Para ser Encerrado Enterrado Jesus Jesus Nos deu A missão Adriano André Anderson Alessandra Alessandra Eles façam Uma pergunta Onde está O levanta E anda Eu não sou Contra o crescimento Da igreja Pelo contrário Faço parte Dele Mas esse Crescimento Tem que ser De forma Saudável Bíblica E para a glória De Deus Aleluia 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 Quantos Estão morrendo Presos Nos seus Esquifes Tendo o mesmo Fim Da geração Daquela Mulher De Naim Levados Pelo Caminho Da derrota E da vergonha Aleluia Aleluia Eu quero fazer Hoje uma pergunta Aos irmãos Será que eu estou Ficando maluco Ou este raciocínio Que eu quero vos dar É uma realidade No nosso meio Estão descaracterizando A nossa geração E a nossa necessidade A nossa identidade Crentes Crentes fabricados E nascidos No interesse próprio Das bênçãos E das vitórias Crentes fabricados Na necessidade Pessoal Vivendo Superficialmente Artificialmente Sem intimidade Com Deus Sem experiência Com Deus E quando a vitória Não vem A exaltação Não chega Eles não se envolvem Mais em seus departamentos Desistem do coral Largam a igreja E só vem no culto Do milagre E se eu Dos pentengostais Pirateados Falsificados Qualquer vento Qualquer escassez Qualquer luta Tira ele Da posição Apaga a chama Dele Porque a motivação Deixou de ser O céu A motivação Deixou de ser O evangelismo A motivação Deixou de ser Missões Deixou de ser Alma Isso está Ultrapassado A motivação Desta geração É dinheiro Poder Status Posição E fama Isso aqui é ao vivo Nada combinado Quando eu ouvi aquele coral Muito bem treinado E ensaiado Para cantar Da maneira que cantou Eu queria fazer uma pergunta Será que aquele grupo Que cantou ali Eles ganham milhões Para ensaiar Para cantar Para Deus É vocês Isso está morrendo Está acabando Porque os talentos Da igreja Para poder se doarem Para Deus Que morreu na cruz Por nós Querem dinheiro Para poder Fazer alguma coisa Músico Deixou de ser Levito na igreja Músico Agora virou Profissional Não tenho Rabo de paia Com ninguém Deus me levantou De uma favela Aleluia Meu compromisso É com Deus Eu sei o que eu estou Pregando aqui Nessa noite Meu querido Aleluia Eu vim pregar Porque quando eu olhei Aqui pastores Para essa geração De meninos E meninas Dando glória Com uma pauta Chamada Arrebatamento Eu quero dizer Para os senhores Que pelo Brasil Que eu tenho viajado Nesses estados Quando você prega Arrebatamento O céu Ninguém dá glória A vontade que eu tive aqui Foi de voar Se eu tivesse Arrebatamento O mundo está entrando Dentro dos nossos lares Namoro mundano Virgindade Que já virou Motivo de piada Filhos que não respeitam Pais Pais que não investem Mais em seus filhos Vou falar Vou falar Posso falar Passa a ceia aí agora Vou falar Agora eu vou falar mesmo Vocês estão me deixando A vontade Estão tentando Transformar a igreja Petencostal Genuína No movimento Neo-petencostal Nada contra o movimento Neo-petencostal Que eu prego lá Nada contra os tradicionais Por exemplo Minha esposa Canta muito Nas igrejas tradicionais A questão não é essa A questão é que nós que somos Petencostais Não podemos perder a nossa identidade E morrer Tradicional é tradicional Neo-petencostal é neo-petencostal Agora petencostal Que é petencostal Ele está sofrendo Ele está na prova Mas ele segura na alça Mas ele segura na alça do seu caixão Sabe que Jesus está lá Ele levanta a cabeça da glória Vai até o fim Porque ele é petencostal Quer saber de uma coisa? Cadê os petencostais? Uma mão é pouca Duas também é Petencostal Dá o pulo dessa cadeira E dá glória Peraíba 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 Oh! Peraíba Eu quero mexer um pouquinho com os pregadores que estão aqui Porque foi em congressos como esse Quando eu olhei essa juventude, esses adolescentes aqui Oh meu Deus, eu voltei para a minha época Escute o que eu vou dizer para vocês Foi em congressos como esse Ouvindo pregadores malucos Que um dia eu desejei Eu quero ser um pregador Eu quero ser um profeta Eu quero ser um pastor Eu ouvi dizer uma coisa Não vamos permitir que mudem a mensagem da cruz A mídia tem o poder de alienação A mídia tem o poder de sugestão psicológica A mídia induz a sociedade ao erro Implanta ideias falsas Invertem valores Mas PT em costal protesta PT em costal não tem medo de desagradar a mídia A maioria dos que comandam as mídias Se acham deuses Milô Fernandes Milô Fernandes Milô Fernandes Um grande jornalista Glória Pérez Uma dramaturga da Rede Globo Disse semana retrasada assim Não deem voz aos imbecis Se referindo a nós Por uma razão Fizeram uma novela Em adoração A uma entidade maligna E pela primeira vez Em 18 edições de novela O Ibope caiu Porque a igreja Ainda está de pé Eu vou aproveitar esse povo doido Aqui não tem multidão Aqui tem discípulo Eu vou aproveitar os amantes de Jesus Eu vim dizer aqui Eu não sou salve Jorge É o meu salve É pra Jesus É pra Jesus É pra Jesus Eu ainda tenho mais oito minutos No meu tempo Quem pode sentir Quem pode sentir a presença dele Tem anjo de Deus aqui nessa casa Esse anjo é de movimento E na mão dele está um espalhador de braça Deixa esse anjo te tocar Como ele tocou no jovem Isaías Deixa esse anjo tocar Com a quenagem de Jeová E agora Espalha a brasa Varão de Deus Levanta profetas Levanta pregadores Levanta líderes Comprometidos com a tua palavra Se prepara Se prepara igreja Jesus está voltando Deixa eu caminhar pro fim Quem quer ouvir mais um pouquinho Passa aquela senha Passa aquela senha Vou falar A mídia Está achando Que uma bala juquinha Vai calar a voz dos profetas Eles acham Que se fizer um festivalzinho Chamado promessa É o suficiente Para a igreja entender Que eles podem pregar O homossexualismo Declarado Na televisão Atacando os nossos filhos De uma maneira Clara Se prepara igreja Não nos calemos Não nos conformemos Com este mundo Roma Oficializou Em 300 No terceiro século Depois de Cristo Que a igreja cristã Era a igreja oficial De Roma Senhores Jovens Senhoras Senhoras Foi assim que a idolatria Entrou no nosso meio Foi assim que Jesus Deixou de ser A estrela principal E agora De maneira Orquestrada Estão tentando Trazer o ecumenismo No nosso meio Todos os caminhos Levam a Deus E os nossos filhos Estão assistindo A TV E o que eles vão entender Quando eles olham Para a televisão E ver Padre Marcelo Rossi Cantando a música De Lázaro Eu te amo tanto A música Que converteu Milhares de jovens Para Jesus Eu te amo tanto 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 E de repente Você assiste a chucha E o padre Começa a cantar Qual é a primeira ideia Que tudo é a mesma Coisa Não é a mesma coisa Não é a mesma coisa Eu só adoro Eu só adoro o Senhor Jesus Cristo Só Jesus Cristo Salva Ele é o único Caminho A verdade E a vida Só ele batiza Com o Espírito Santo Aleluia Estão associando A nossa maior ferramenta De evangelização No Brasil A música evangélica Com a música Com a música comercial Isso é sério Gente Deus Dê discernimento Aos líderes Das nossas igrejas Porque nós estamos Com uma responsabilidade Preparar a igreja Para o arrebatamento Termino Esta mensagem Que esse tiro Vai sair pela culada Como assim pastor? Ano que vem Vai ser a Copa Das Confederações E no outro ano Será a Copa do Mundo Vai uma profecia aí Isso aí é para quem Tem sonho de coisa grande Isso aí é para quando Você estava num congresso Como esse E falou Deus se o Senhor me levantar Ah se o Senhor me der estrutura Eu vou fazer a tua obra Então recebe aí É profético Os estádios que estão construindo Serão para grandes cruzadas Para aceitação de almas Nessa nação Os pastores aqui Da década de 80 Sabem que nós vivemos Um evangelismo em massa Na década de 80 E eu sou fruto dessa geração Aonde as grandes cruzadas Aqui no Rio De Bernard Johnson Rodolfo Betemille Jimmy Swaggart E tantos outros Invadiram esse estado Aleluia E eu quero profetizar Que daqui desta igreja Sairá grandes realizadores De eventos Sairá daqui Grandes pregadores Da palavra de Deus Sairá daqui Grandes profetas Para vivar E evangelizar Essa nação Se essa profecia É pra você Fecha a tua mão Recebe Mas abre a tua boca E dá o seu melhor Glória a Deus Veja bem Eu fui nascido E criado Numa favela Chamada Jacarezinho Faixa de gás Do Rio de Janeiro Conheci a Frolar 20 anos atrás Nos casamos Não ache que isso é impossível Olhe pro seu irmão Diga assim Você não será enterrado Diga Jesus mandou te dizer Jovem Levanta-te Escuta isso aqui Eu acreditei nessa mensagem Eu acreditei no que Deus tinha pra mim Deus mudou minha vida de tal maneira Hoje Eu e a Flor Não é creche não É minha casa Somos pais de 55 filhos adotivos Minha família Deus Deus na minha vida Isso se tornou um filme de cinema Que há 3 anos atrás Saia nos cinemas de todo o Brasil Com 28 atores da TV Globo 28 atores Não porque a Globo mandou fazer Eles quiseram fazer Eu sei que eu estou pregando aqui pra vocês No elenco Reinaldo Giannichini Letícia Sabatella Fernanda Lima Débora Seco Cauã Raymond Aline Moraes Do Tropa de Elites Fernanda Machado Do filme Rambo 4 Gisele Thier Fizeram um filme contando a história De um casal de pastores evangélicos Evangelizamos o país Pelo cinema Pela primeira vez No meu papel O ator Parecidíssimo comigo Marcelo Antoni Toda a trilha sonora do filme Foi evangélica Lancei o filme em Nova York Na ONU Em Londres Tenho viajado o Brasil e o mundo Sou pastor de igreja Porque eu resolvi acreditar Que Deus tinha uma obra na minha vida Não importa o teu berço Não importa o teu endereço Não importa se você tem ou não dinheiro Qual é a tua classe social Eu quero saber se você acredita Que você é a geração Que Deus escolheu Pra poder se preparar E levar o povo para o céu A flor gravou uma canção Que eu já vi que vocês conhecem Que ela convoca os canelas de fogo Só os canelas de fogo Reteté de Jeová Fica de pé aí agora Eu quero fazer uma oração E aquele é o povo Que vai cantar Com a flor Como é que é? As irmãs que vão cantar A canção Canela de fogo Com a flor Se prepara aí agora A banda Nova Unção Isso Estou recebendo a orientação De que vocês vão cantar aí Junto com a flor Aleluia Glória a Deus Eu precisava de outro microfone Pode ser esse? Isso Hoje meu filho não veio Vou ter que fazer parte Eu queria que você fizesse o seguinte Eu aprendi que quem tem bênção Passa bênção Quem tem unção Passa unção Quem tem poder Passa poder Quem tem glória Passa glória Então Eu queria que vocês Dessem as mãos aí agora Isso 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 Dá as mãos aí agora Isso Glória a Deus Dá as mãos aí Quem tem bênção Passa bênção Quem tem fé Passa fé Quem tem fogo Passa fogo Quem tem azeite Passa azeite Quem tem glória Passa glória Quem tem poder Passa poder Pegou na mão do seu irmão? Pegou? Pegou na mão do seu irmão? Isso Olhe para ele E diga assim para ele Pega na mão dele Isso Balança ele assim um pouquinho Diga assim Meu irmão Se depender de mim Você não passa do seu limite Pode se posicionar aqui Irmãs Isso aí Pega na mão do seu irmão Pega na mão do seu irmão Diga assim seu irmão Hoje Nós vamos sair daqui Para levar prejuízo ao inferno Eu estou maravilhado com o que eu estou vendo aqui hoje Esse número de adolescentes e jovens Cheios do poder de Deus Isso aqui hoje é milagre O diabo está nervoso Parabéns a liderança da Wakadest Feche seus olhos aí agora Feche seus olhos aí agora Aleluia 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 Quando eu disser agora meu irmão do playback Aí você solta o playback, tá? Qual é o número? Não, aí elas entram Ah, vai ser a banda? Vai fazer certinho em cima? Ô, glória É forte isso aqui, irmão Vai pegar fogo agora então Então vai ser ao vivo Então feche seus olhos aí agora Feche seus olhos aí agora Diga assim comigo Meu Deus Meu Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós declaramos Nós declaramos Que toda morte Que toda morte Contra essa geração Será destruída Será destruída Será destruída Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós declaramos Nós declaramos Nós declaramos Nós declaramos Nós declaramos Que a tua palavra Terá efeito Terá efeito Sobre a minha vida Sobre a minha vida Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu declaro agora Que nada Nem ninguém Vai parar A minha marcha Meu Deus Me enche Do teu poder Mais uma vez Porque eu quero Porque eu quero Ser Um instrumento Na tua mão Por isso Meu Deus Eu te peço Agora Enquanto a tua filha Te louvar Me enche Do teu poder Em nome De Jesus Agora 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 Aleluia Vamos lá Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Levanta tua mão E grita Eu sou canela de fogo É Teté de Jeová Eu sou canela de fogo É Teté de Jeová Estou nadando no azeite Não consigo parar Eu sou canela de fogo É Teté de Jeová Estou nadando no azeite Não consigo parar Estou envolvido na glória Estou envolvido no manto Estou andando em praças Eu não estou suportando O rolo está descendo Enchendo este lugar Tem labaredas de fogo Em todo lugar É labareda É labareda de fogo Ela labareda Ela labareda de fogo É fogo É fogo É fogo O amor O amor O que eu quero ao mundo Não paro de adorar Jesus chegou aqui Não veio pra brincar Veio pra decidir Histórias vão mudar Deus vai entrar na tua vida Vai restaurar o seu lar Sabe aquela enfermidade Hoje o meu Deus vai curar Vai libertar o teu filho Das drogas e da prisão Sabe aquele teu marido Vai marchar com o varão Sabe aquela tua filha Que vive na perdição Ela vai virar líder Do grupo de oração Sabe aquela feiticeira Que tentou contra você Deus vai entrar na peleja Ela vai se converter Eu sou canela de fogo É pé, pé de Jeová Estou nadando na frente Não consigo parar Eu sou canela de fogo É pé, pé de Jeová Estou nadando na frente Não consigo parar Jesus chegou aqui Não veio pra brincar Venho pra decidir Histórias vão mudar Deus vai entrar na tua vida Vai restaurar o seu lar Sabe aquela enfermidade Hoje o meu Deus vai curar Vai libertar o teu filho Das drogas e da prisão Sabe aquele teu marido Vai marchar com o varão Sabe aquela tua filha Que vive na perdição Ela vai virar líder Do grupo de oração Sabe aquela feiticeira Que tentou contra você Deus vai entrar na peleja Ela vai se converter Ela vai renta Ela vai renta Ela vai renta de fogo Ela vai renta Ela vai renta de fogo Ela vai renta Ela vai renta de fogo É fogo chato É fogo puro É por isso que eu não mudo Não paro de adorar Ela vai renta Ela vai renta de fogo Ela vai renta Ela vai renta Ela vai renta Ela vai renta de fogo É fogo chato É fogo puro É por isso que eu não mudo Não paro de adorar Ela vai renta Ela vai renta de fogo Ela vai renta Ela pareta de fonte, ela pareta Ela pareta de fonte, é fogo santo, é fogo puro É por isso que eu não mudo, não paro de adorar É, tua glória Isso é pra Jesus, tem que ser mais forte Glória a Deus